Você conhece a canção do ABC dos Animais? Vamos cantar com Bob e o Trem! Ah, 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 alligator Ele é tão grande e verde Chacaré! B, 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 borboleta Ela é linda como uma rainha C, 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 a caterpillar Oh, vejam como rasteja tão lenta! É uma lagarta! D, 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 a dog! Cachorro! Vejam ele saltando nas patinhas É, é, é Um elefante Tem uma tromba enorme, enorme F, F, F A frog Um sapo Sua língua é tão grande e esticada G, 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 girafa Só consigo ver metade dela H, 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 H Um hipopótamo Pode estar deitado no rio todo dia I, 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 iguana Parece um pequeno dinossauro J, 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 J Um jaguar Ele tem mais de uma milha de manchas C, 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 C A kangaroo Vejam ele saltando por todo lado Canguru! Ele, ele, ele Um é a um Foi coroado Rei da selva M, M, M Um macaco Como ele adora as árvores N, N, N A newt Um tritão! Cuidado! Que ele vai espirrar! Oh, oh, oh An octopus Tem muitos tentáculos Tem sim Um polvo! P, P, P Um pinguim É tão divertida a forma como ele anda! Que, que, que A quale Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 R Rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre! S, S, S A starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar! T, T, T Um tigre Acho que esse está ensonado! U, 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 U Um real Seus chifres São vistosos V, V, V A vulture Ele voa Tão alto Nos céus A putre! W, W, W A walrus Uma moça Como foi? Que cresceram seus dentes! She's, she's, she's An x-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe-raio-x Is Y, Y, Y A yak Acho que tem muito frio Yak Z, Z, Z Uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos animais Não foi divertido? Então volte novamente com Bob e o Trem!